As obras da Votorantim estão a pleno vapor. Nessa primeira fase, a nova siderúrgica já está criando 5 mil empregos diretos em 3 turnos de muito trabalho. E quando estiver funcionando, em maio do ano que vem, serão 700 empregos diretos e 400 indiretos. A Votorantim só veio para a Resende porque Silvio de Carvalho trabalhou meses para cumprir o compromisso assumido na última campanha. O de trazer uma grande empresa para a Resende e gerar muitos empregos. Vote em quem tem capacidade para sonhar e realizar. Vote 15. Vote Silvio de Carvalho. A Votorantim só veio para a Resende e Gerar.